E aí o Bandraque dos Fluxo? Pergunta pra elas aí Elas gostam de tomar tapa na cara ou tapa na bunda? Bar 9 é safado, eu vou fazer uma pergunta Bar 9 é safado, o Pedro Zé Feito faz uma pergunta Tu quer tapa na cara ou tapa na bunda? Tu quer tapa na cara ou tapa na bunda? Tu quer tapa na cara ou tapa na bunda? Tu quer tapa na cara ou tapa na bunda? Rapaziada do bailão, eu vou fazer uma pergunta Rapado, o baile, o Pedro vai fazer a pergunta Tu gosta de santa ou tu gosta de puta? Tu gosta de santa ou tu gosta de puta? Tu gosta de santa, eu gosto das duas Tu gosta de santa ou tu gosta de puta? Tu gosta de santa, eu gosto das duas A gente vê o Pedro Zé Feito, a flota não A flota não, vai A flota não, vai A flota não Bar 9 é safado, eu vou fazer uma pergunta Bar 9 é safado, o Pedro Zé Feito faz uma pergunta Tu quer tapa na cara ou tapa na bunda? Tu quer tapa na cara ou tapa na bunda? Tu gosta de santa ou tu gosta de puta? Tu gosta de santa ou tu gosta de puta? Tu gosta de santa, eu gosto das duas Tu gosta de santa ou tu gosta de puta? Tu gosta de santa, eu gosto das duas A gente vê o Pedro Zé Feito, a flota não Bate, abana, bate, abana, bam Bate, abana, bate